A Coreia do Norte fez progressos na construção do seu reator nuclear. É essa a conclusão dos especialistas que analisaram as fotografias de satélite da central nuclear de Yongbyon, captadas a 3 de fevereiro. Esta revelação pode pôr em causa o programa de ajuda alimentar celebrado entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Esse acordo previa uma moratória do programa nuclear coreano e os Estados Unidos querem ter certezas. Estamos a analisar o programa de ajuda alimentar a um milhão ou mais de cidadãos da República da Coreia do Norte focalizado primeiramente nas crianças, em mulheres grávidas ou subnutridas, nos idosos e noutras pessoas que estejam em condições particularmente desvantajosas. Mas precisamos de ter certezas sobre o nosso direito de atuarmos no terreno. Uma declaração de Robert King, o enviado norte-americano para a Coreia do Norte, feita a 29 de fevereiro, 26 dias depois, de captadas as imagens de satélite. A grande dúvida agora é saber se o novo líder Kim Jong-un quer trocar armas nucleares por comida.